Fala guerreiros, liga nessa informação super importante, nós prorrogamos a central de venda da Combox até o dia 31 de agosto, é isso aí. Até o final desse mês você vai poder aproveitar essa oportunidade de trabalhar com as Multiael, a central de automação IP da Combox. Se não conhece ainda, está dormindo no ponto, aqui no link da inscrição tem um descritivo para você ir na playlist deles no nosso canal e aprender mais sobre ela. Ela é capaz de trazer automação adicional para todo o teu sistema, você pode colocar isso num sistema de intrusão, de incêndio, controle de acesso, sabe quando falta recurso e você quer dar mais inteligência para o negócio? Essa é a solução, então não dorme no ponto, assiste, aprende e aproveita. Você se inscrevendo agora imediatamente você já vai estar concorrendo a um tablet, você pode ser premiado levando um tablet para casa. E também vai poder ter acesso a promoção comprando as Multiael com 10% de desconto. Legal, né? E ainda por cima, se você for o melhor negócio gerado para a Combox durante esse período, você também vai poder levar mais um tablet e mil reais em dinheiro. Não dorme no ponto, vambora! Fala, guerreiros! Fala, galera! Muito bem-vindos ao Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui das 8 às 8h45, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. É muito bom estar todas as manhãs aqui. Eu, Cléber Reis, Silvano Barbosa, Christian Wisval, Adalberto Benhaja. E o nosso convidado super especial de hoje, Igor Pípulo está com a gente. Bom dia, Cléber, bom dia, Christian, bom dia, Silvano, Adalberto, tudo bem? E o povo que está nos vendo aqui também. Pois é, temos uma grande audiência aqui, porque transmitimos para o YouTube, aqui no canal do YouTube, para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança. Eu acho, Silvano Barbosa, que hoje a gente não está transmitindo para o Instagram, mas a gente normalmente faz pequenas transmissões para o Instagram, e depois a gente chama essa galera para vir para cá para o YouTube, youtube.com.br para que a gente possa interagir com a galera que chega aqui no chat com a gente, que interage com a gente aqui no chat do YouTube. Vamos ver quem chegou cedinho. O pessoal chega cedo por aqui, viu, Igor? Galera, chega cedo aqui no chat com a gente. Unir o mercado. Agora que a gente ouviu o Cléber em estéreo, eu posso só lembrar uma coisa aos senhores? Está todo mundo prestando atenção aí? Sem tristeza, que dia é hoje, gente? Caraca! O CT faz um ano, porra! Um ano! Caraca! Aniversário do CT Segurança! Ele se empolgou. Ele quer alguma coisa na mesa? O CT faz um ano, gente! Dá uma bronca, achei que ele ia dar uma bronca. Pô, estou feliz, então. Estou participando da edição especial. Exatamente. Hoje, há um ano atrás, a gente fez a festa dos 300. É, olha aí! É, o Igor quer um dos 300 também com a gente. Muito show! Você lembra, né, Clebinho? Eu não sei quem foi o número um, acho que foi você, né, Clebinho? Do 300. E eu disse, ó, eu vou fechar a porteira lá. Verdade! Do 300. Então você fica com o número um e o 300. Caraca, olha isso! Um arco hoje nesse café também. Temos o número um e o 300. É, olha aí! Hoje, hoje, é o um, um, um é isso, Adalberto? Isso! Hoje é o nosso café. Hoje é o... Exatamente, centésimo, décimo primeiro. Centésimo, décimo primeiro episódio do Café com Segurança, galera! 111 manhãs juntos aqui com vocês, interagindo, trazendo boas novas, informações, muita coisa positiva, uma visão positiva para o nosso mercado, agregando conhecimento para que a gente possa aplicar no dia a dia, aplicar na gestão dos nossos negócios. Faz tempo que você não fala fazendo benchmark. Falei pra gente. A galera está com saudade disso. É muito bom que a gente possa trazer boas práticas. Benchmarking do nosso mercado. Você vai retomar? Você vai retomar? Mais foco e mais... É isso aí. Esse retorno vem de onde? Eu acho que fui eu aqui que estou atrapalhando. É só para quebrar o gelo mesmo? Ah, meu Deus. Cristian Visbal, você está atento, Cristian? Estou atento. Então, vamos lá, meu amigo. Vamos falar com quem chegou aqui cedinho com a gente no chat. A auditoria. Você, o meu auditor de chats oficial. O Jorge Custódio já começa com Salve CT. É isso aí. Lá no Centro-Oeste, fazendo a diferença. E coloca ainda o professor Igor. É, lá na Piracanjuba com a gente. Obrigado, grande Custódio. Querido amigo, trabalhamos juntos. Profissional de altíssimo nível e grande amigo. Obrigado, Custódio. Bom dia. Está por aqui, junto com o Rodrigo Camargo. O Jorge Maurício também está com a gente. O grande Roberto Coletti vai voar. Mas ele sempre entra aqui. Mesmo no aeroporto lá, ele entra aqui no Café com Segurança com a gente. O Coronel Sérgio Viana, todos os dias, todas as manhãs aqui conosco, também participando. Assim como o Grande Lima, lá da Ibragesp, Autodefesa Brasil. Esteve com a gente falando sobre segurança 360 graus. E, galera, esses episódios ficam todos gravados aqui no canal. Disponíveis para que a gente possa acessar a qualquer momento. O Diego Carvalho também está com a gente. O Everton Lima, da PGB Protect. O Dionei, da Protect e Solução em Tecnologia. O Zé Roberto, da Techboard. Grande Zé. Já gravou podcast também. Já esteve aqui no Café com a gente. Muito bom tê-lo todas as manhãs aqui conosco também. Quem mais está conosco? Clearzone Brasil na área. Viane Pirojo. Eduardo Barbosa. O Elcio Binelli, também da PGB. O Elcio hoje veio, viu, Christian? Hoje ele está aqui, meu amigo. Quando ele não está, às vezes eu falo que ele está também, viu, Igor? Eu já dou aquela passada, já falo. É, o Zé Binelli junto com o pessoal aqui no nosso chat. A Margarida também. Eleva Security. O Robson Bárbaro. O Carlos Irochi, da Alphacense, está aqui com a gente. O Marcos Antônio. O Grande Sandrão, da DirectX. IPC na área. O Hiro, da Optex. O Daniel X. O Renier está aqui conosco também. O Fabrício Fernandes. O Agostinho Neto. 111 episódios para falar o nome correto do Renier. Adalberto Benhaja. É, levou um tempinho, mas acertou. O Agostinho Neto. O Paulo Sérgio Simões. A Cátia Gadelha. O Douglas Carreteiro também está aqui com a gente. O Grande Robson Turra, 02 na área. Diego da Sicur. É isso aí, galera. Muito legal tê-los conosco. O Grande Alan Silva também. O Paulo Voou Fogo. O quem mais está conosco? O Robson Bárbara. Eleni também está com a gente. A Karen, do Marketing, da Avantia. Está aqui. Bom dia, Karen. O João Bonosco. O Daniel X. Caramba. O Fábio Lucatelli, lá do time da GPS também. Claudinei da Avantia. Michele Araújo. O Fernando Soi Silva, da Performance Lab. Todas as manhãs aqui também conosco. O André Botelho, da SDC. Caramba. Daniel Rocha. O Victor, lá da Alphacense também. O Victor Diago está aqui conosco. Cara, muito bom ter vocês. E várias mensagens legais também de aniversário, hein? Pois é. Aniversário do CT. Você tem alguma coisa a falar sobre isso, Silvano? O Victor Diago está com a linha presa. Aí está bom dia. O Robson colocou. Tenho muito orgulho de fazer parte desse time, de ter conhecido e criado o Laço de Irmandade. Mas sinta-se todos abraçados e tenho certeza que logo iremos comemorar em grande estilo. Com certeza, Robson. Tamo junto. Cara, muito legal. Um ano. Eu postei uma imagem do Face sobre essa comemoração. muito bom que a gente possa estar juntos e que o CT tenha, de fato, unido o segmento. A gente fala todas as manhãs. E hoje eu ainda não falei, porque somos essenciais. Hashtag somos essenciais. O nosso mercado é essencial. E unidos somos muito, muito, muito mais fortes. E temos uma novidade, hein, Cleber? Eu acho que a gente deixa para o final do programa para contar a novidade de um ano de lançamento. Opa! Bora lá. No final do programa. Vamos falar sobre isso. Mas a gente fala que o CT, de fato, uniu o segmento, traz muita informação. Aqui no Café, todas as manhãs. Mas a gente também tem uma programação intensa no decorrer do dia. Silvano Barbosa, como está a nossa programação de hoje? Muito bom. Hoje a gente já começa essa manhã com o nosso querido Igor Pípulo, que também tem um programa aqui, 60 segundos de segurança. Que segunda-feira teve um programa. Segunda-feira que vai ter mais um episódio de novo, muito legal. Às 17. Às 17 horas da segunda-feira. Às 10 horas temos a Performance Lab, né? Com o case sobre supervisão remota. Com o Manuel. Essa live aí é uma live muito bacana. Porque, assim, uma coisa que é legal explicar é... Explicar aí, quem hoje é o teu melhor vendedor? É o teu cliente. E é exatamente isso que a Performance Lab vai fazer. Hoje traz um cliente para falar sobre um case de sucesso à solução, que ele colocou a supervisão remota implantada, e como isso mudou o resultado da empresa. Então, hoje, às 10, um case sendo aplicado aqui, mostrado por um cliente da Performance Lab, que é o pessoal da ProSecurity. Vai ser muito show. Estejam online no canal. É imperdível. Às 14 horas nós temos a DigiFort, falando sobre a automação, agregando valor e inteligência ao projeto. Às 17 horas, nossos amigos... Da com o Jonas da M3. O Jonas vai participar dessa live. Show. A gente tem, às 17 horas, a turma da Avanti aqui com o Security Talks, com o convidado Antônio Agilio, falando sobre a visão 390 graus da inovação e educação. Quer dizer, o cara é mais do que exorcista, né? Dá uma volta na cabeça e tem mais 30 graus. Quando a ser 9 e 30, então nós temos o Linha de Frente com o nosso querido comandante Jorge Luiz Luca, com um convidado mais do que especial, que é o Cid Lerlima, que já esteve com a gente aqui também no café. Um cara fantástico, com quem eu não mexo. O cara é mais armado do que o Rambo. E o Hackeando Marketing, às 20h30, com a Camila Risse, falando sobre marketing e educação, venda a mais, com educações de clientes. Nossa, a gente começa o dia aí falando de IoT, falando de o cliente vendendo e termina falando do cliente vendendo. E você acha que é só ele que gosta de arma? Tem uns 60 segundos de segurança feito nos Estados Unidos por essa fera que está aqui com a gente hoje, falando sobre a questão das armas, aquelas glocks lá, hein, Igor? Nossa, tem muita coisa bacana lá. Muita coisa bacana. E a gente está conseguindo ter quase tudo aqui agora, né? Depois dessa liberação que houve de armas, a gente já está tendo acesso, a importação já está muito mais fácil, já é possível, mas, poxa, realmente Estados Unidos em relação à arma é, para quem gosta, de babar. Não tem igual. O coronel Sérgio de Viena está aqui dando a dica. O auditor falou, faltou falar do grande Itamagal. Itamagal está aqui também. Não dá dica, não. Está cornetando você, né, Cris? Que você era o auditor, Sérgio. Exatamente. Não nos decepcionem. Você pode começar a auditar o auditor? É, começar a fazer isso. Então, já fala do Zé Augusto, o querido, nosso irmão Zé Augusto, da Santa Irmã. O grande Zé está aqui online, parceraço. O Zé? O Zé Paz também. E o Zé Zó é, do Segura. Eu não sei porquê, mas ele colocou aqui o Zé Augusto, mais em frente, falando assim, porque hoje nós temos o Igor, por algum motivo, ele colocou assim, hoje, gay day no CT? Eu não entendi a relação. Isso é um todo, ele pediu uma homenagem para ele. Ó, galera. Meu Deus. Vamos. Foco do nosso Café com Segurança. Vamos levar a informação para essa galera. Ó. Eu acho que ele escreveu errado, cara. É. Acho que ele escreveu Big Day. É, dia feliz, ele quer dizer. O Zé é muito americano. A gente já se encontrou. Eu acho que vai ser sacanagem. A gente se encontrou já mais oito vezes em Las Vegas. Então, dos últimos anos, a gente até combina. Mas que dia você vai estar lá? E tal. E o Zé, que está ouvindo aqui. O Zé só gosta de ficar em hotel bacana. E para pegar a tarifa boa, ele compra um ano antes. O Tiago, a Vannes, sabe disso. Entendeu? Ele compra um ano antes para pegar a tarifa boa. Entendeu? E aí ele fica lá no hotel bacana. Então, se ele chamar vocês para tomarem café com ele em Las Vegas, pode ir, porque é top. Ô, Igor, ele foi mais vezes do que o próprio pessoal da ESC. Ah, é? Ele fundou a ESC. Faz 20 anos que ele vai lá, cara. Mas, pessoal, para a nossa audiência, olha que legal. A gente tem um podcast com o Igor falando sobre consultoria. Ele, que é sócio da Núcleo, consultoria, traz muita informação. Eu tive a honra de ser o primeiro entrevistado dos 60 segundos de segurança. Ele ainda está me devendo um mergulho. Ele ainda está me devendo um mergulho. Estamos retomando as atividades de mergulho, pessoal, com as devidas seguranças nas embarcações e junto com a gente. Tem que usar máscara agora para mergulhar, Kleber? Sempre. Então, eu já uso máscara há 25 anos. É, 25 anos usando máscara e máscara cobrindo lá. Você vai se piar disso aí, cara, mas eu recebi esse final de semana um negócio, uma foto de uma mulher na praia com água até o ombro e de máscara. Embaixo estava escrito assim, explica para os ETs a hora que eles chegarem. Enfim. Hora extra, vendas e segurança. Onde posto conteúdos motivacionais a profissionais de segurança? Manda para o Marcos Terron. Ele manda para o primeiro posto. Pessoal, hoje eles acordaram com a corda toda. É dia de aniversário. A gente tem que começar. Hoje é quando aconteceu. O pessoal está muito feliz. Mas, Igor, vamos falar para a nossa audiência sobre a ETs. Antes, conta para nós como é que surgiu. Claro, eu não vou pedir para você falar da tua trajetória porque um café com segurança só não é suficiente. Não tem tempo suficiente para falar tudo o que você já agregou de conhecimento para o nosso segmento. Com a consultoria, com os grandes eventos. Mas hoje a gente vai falar sobre a IoT. Como entrou a IoT na tua história? Você que tem tanta história no segmento, como é que o IoT entra nessa tua história? Gente, primeiro, obrigado. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês no café. É um dia tão especial, com tantas coisas importantes. Primeiro, você está falando que é o programa 111. Então, há uma trindade nisso aí. O número 3, para mim, tem um significado espiritual muito importante. Tanto que, também por uma razão muito bacana, a gente está celebrando hoje um ano do CT Segurança, um projeto, Cris, que só você, com a capacidade que você tem de agregar pessoas tão especiais, o Silvano, o Kleber, e o time inteiro que você construiu, é capaz de manter uma coisa, vou chamar assim, tão bacana como é o CT e que tem um propósito muito especial de fazer o setor se conhecer, fazer o setor crescer. Então, eu fico muito feliz em ter feito parte do Klebinho como número 1, eu como número 300. E agora vocês sabem por que eu queria o número 300, porque tem esse significado espiritual para mim, o número 3. Então, foi muito bacana e então assim, eu me sinto muito especial estar aqui hoje e não foi nada programado, vocês podem ver que a gente não tinha pensado nada disso, não ia dar essas coincidências todas, foi uma marcada um dia, a gente falou só a data, não é, Silvano? E está aí, bateu e com tantas coincidências boas. Então, primeiro, eu fico muito feliz, agradeço a cada um de vocês a oportunidade e dizer que, poxa, eu fico nesse momento muito feliz em estar falando sobre IoT, porque, na verdade, isso começou há quatro anos atrás, eu estava morando lá nos Estados Unidos e buscando sempre alguma coisa que pudesse fazer sentido para o mercado brasileiro. Isso eu fiz sempre, eu não sempre olhei para o mercado, eu sempre olhei de uma maneira sistêmica, entendendo para onde as coisas estão indo, comecei de uma forma muito diferente do que estou fazendo hoje, comecei com um master dealer, hoje eu estou no mercado fazendo o trabalho acontecer, mas foi preciso passar por várias etapas. Empreender no Brasil não é tarefa fácil, a gente, principalmente, quando você traz alguma coisa de fora do país para você implementar, você precisa passar por toda homologação, precisa adaptar as culturas, porque a cultura americana, empresarial americana, é muito diferente da nossa. e eu tive essa experiência porque eu fiz negócio lá. Eu terminei me afastando um pouco durante dois anos para investir em um projeto em um restaurante e lá eu tive uma experiência incrível em entender como é que as coisas funcionam nos Estados Unidos. Então, terminei voltando para a área de segurança, porque, para mim, é o que eu respiro. Eu aprendi a fazer isso, a trabalhar com isso há muito tempo, fazendo quase 30 anos de atuação no mercado e, poxa, quando eu vi que a gente tinha uma coisa nos Estados Unidos que faz sentido para o Brasil, a gente começou a trabalhar, começou a desenvolver, começou a estabelecer algumas linhas para que a gente construísse o momento que a gente está hoje. E sempre teve uma barreira muito importante que foi o equipamento. Como é que eu vou pegar e fazer a coisa funcionar porque eu preciso de um equipamento? E existe sempre aquela guerra de quem trabalha com equipamento sabe bem disso, equipamento importado, que a fábrica, fica naquela briga do ovo e da galinha. Vem cá, você vai botar um pedido? Eu digo, você vai homologar o produto? Como é que eu vou vender um negócio que eu não tenho aqui no Brasil? Não dá problema. Só que, para homologar, eles gastam, poxa, uns 10, 15, 20 mil dólares. Então, é um investimento muito pesado, muitas vezes, para você começar um projeto. E, no Brasil, tem uma outra dificuldade. Você imagina que o nível de comunicação, o tipo de comunicação que você tem, o padrão, a frequência que você tem, melhor dizendo, por exemplo, o Z-Wave, ela é uma nos Estados Unidos, aqui no Brasil é outra. Então, muitas vezes, você tem que pegar e mudar o seu projeto para fazer uma adequação do novo... Então, isso toma tempo e tal. E essas empresas grandes não são ágeis. Chegar lá, pega, vira a chave e faz. Então, a gente demorou um tempo para chegar onde a gente está hoje. mas a grande sacada foi entender que, se é possível nos Estados Unidos e é uma tendência global o que está acontecendo, por que não a gente vamos fazer no Brasil já? Então, eu sempre acreditei nisso. Você, Cris, eu aproveito a ocasião também para te agradecer mais uma vez. Você sempre acreditou nisso. Eu acho que você viu isso também desde o começo, quando a gente fez até um programa explicando o que era e tal, os equipamentos ainda estavam chegando e tal. Hoje não. Hoje a gente resolveu a parte de equipamentos, que está beleza. Temos um distribuidor muito bacana, muito forte, que está atuando de uma forma muito parceira comigo nesse projeto e aí a coisa está resolvida. Mas agora é a gente mostrar os benefícios que existem. Isso, não estou falando somente da tecnologia que eu represento. Existem muitas aplicações do IoT e eu acho que valeria a pena a gente falar um pouquinho do que é o IoT, explicar nisso e depois a gente fazer o link com a segurança. Mas a minha sacada foi entender esse projeto, o que é que faz sentido nos Estados Unidos, fazer a tropicalização dele para que a gente pudesse implementar no Brasil entendendo quais são as limitações, quais são as oportunidades e tudo mais para a nossa realidade. Então, em que pese a gente esteja trazendo uma tecnologia de fora, nós estamos adaptando isso para a realidade brasileira, para fazer sentido e a pessoa dizer, opa, isso aqui também me serve, isso aqui também é bom para mim. Acho que é por aí. Oi, Igor. E aí, seria bacana, na sua visão, lógico que tem a questão conceitual, mas no seu entendimento, na forma de olhar mercado, pela sua experiência, o que é o IoT? E o outro ponto é, qualquer objeto, qualquer device, ele pode passar a estar dentro do IoT ou ele pode fazer parte de um sistema de IoT? Adalberto, a gente combinou que isso aí é fazer pergunta fácil. Seu irmão já soubeu aqui, hein? Não, até que foi rápida essa, vai, gente. Ele começou devagarzinho, já mostrou para onde ele vai, mas tudo bem, vamos lá. Gente, IoT, que é a internet das coisas, eu acho lindo falar esse nome, porque essa sopa de três letrinhas que o pessoal que trabalha com informática fala é uma coisa incrível. Se você ver dois caras de informática falando, você não entende nada. Entendeu? IoT, TCP, IP, IP, LAN, WAN... É uma sopinha de três letrinhas, mas internet das coisas para ficar muito simples é equipamento falando com equipamento. Isso é muito importante, entendendo que equipamento falando com equipamento sem intervenção humana. Então, não tem a intervenção humana. na hora que eu pego e aciono uma lâmpada do meu telefone, isso não é IoT, isso é automação. Eu estou usando a ação humana para acionamento de um determinado equipamento. No IoT, eu estou dizendo que o equipamento, ele aciona o equipamento mediante uma regra. Mas, lógico, todos os equipamentos da IoT precisam ter duas coisas. Precisam ter energia, muitas vezes eles são remotos, são wireless, mas ele pode ser cabeado também. mas ele precisa ter energia e precisa ter comunicação. Essa comunicação ela vai ser Z-Wave, ela vai ser Wi-Fi, vai ser Bluetooth, vai ser o que for, mas ela precisa ter comunicação. Então, um equipamento sem comunicação não vai. Mas o grande conceito do IoT é gerar economia e gestão. Então, imagina, não faz sentido você ter um equipamento falando com outro que não tenha por trás uma plataforma que tenha capacidade de gerenciar isso de forma com que você aproveite aquelas informações para você criar a gestão do seu produto. Então, vamos dar um exemplo prático. Você tem um escritório, você tem uma casa, você pode, de repente, colocar um sensor na porta, um sensor magnético simples e vai ter o ar-condicionado, vai ter a luz ou vai ter até mesmo uma câmera e a gente diz que esse sensor, ao abrir a porta naquele determinado horário, ele aciona a luz, ele aciona a câmera, ele pode ligar o ar-condicionado e por aí vai. Eu posso também dizer que um sensor de movimento que esteja numa sala de reunião, por não detectar o movimento naquela sala por 10 minutos, ele vai e desliga o ar-condicionado. Como eu posso dizer para o ar-condicionado também que, ao ligar, acende as luzes. Então, eu estou falando que tudo isso hoje se comunica. Igor, tem um negócio legal que você falou do sensor, sem te botar, mas o mesmo sensor que serve para a área de security, o mesmo detector de infravermelho que detecta para a tua segurança quando você está fora, ele pode ser utilizado o mesmo equipamento com uma outra regra de negócio e ser usado para a automação. Aí quem faz a regra é a plataforma. Ou seja, você pega esses equipamentos, sobe todos eles para a plataforma através de uma caixinha que é um hubzinho que você conecta para os equipamentos. Quando eu falo conecta, é tudo sem fio, mas você joga isso para a plataforma e a plataforma faz a gestão. Mas eu quero falar um pouquinho do IoT para tirar uma dúvida muito importante que é o exemplo do sensor do pneu do carro. Você tem lá no carro o sensor do pneu que é um sensor que mede a temperatura. Você está lá dirigindo, a pressão é 35 PSI, de repente baixou para 28. muita gente acha que isso é IoT. Não é. Isso é um sensor que está apenas informando que a pressão caiu de 35 para 28. Ele passa a ser um equipamento de IoT se de repente esse sensor avisa para o computador do carro para limitar a velocidade em 50 km por hora porque com aquela pressão desregulada, 50 km por hora o carro fica em uma condição mais segura. Então, a partir da hora que eu tenho um equipamento falando com outro, aí sim eu tenho um conceito de IoT. Entendeu? Eu tenho um conceito de IoT também muito interessante que é muita gente fala o prédio inteligente. O que é um prédio inteligente? Por exemplo, muita gente, principalmente quem constrói prédios, quem vai fazer esses novos projetos agora que pensa em eficiência energética, na hora que vai instalar o ar-condicionado sabe quanto custa um sistema de ar-condicionado não só para instalar, mas principalmente para mantê-lo. é consumo e energia filha da mãe. Então, o que esses novos termostatos fazem? O termostato se comunica com a internet e ele fica sabendo como é que vai ficar a temperatura ali na região. E aí ele dimensiona o acionamento do ar-condicionado para insuflar o ar na temperatura certa, a quantidade certa, se vai só ventilar, se vai aquecer e com isso você tem uma eficiência energética. Então, eu estou dizendo que é o equipamento do termostato consultando a internet, pegando a informação da temperatura, processando para poder fazer sem nenhuma intervenção humana. Isso hoje é possível. Até na plataforma que nós representamos, a gente já faz isso, porque ele já tem o controle da temperatura local, registrado pelo CEP, e ele faz esse ajuste, basta você dizer que quer que a temperatura mantém em 23 graus, por exemplo. Então, ele vai ver quanto está lá fora, vai ver quanto está dentro de casa e ele vai manter na temperatura que você deixou já pré-setada, já deixou estipulada. A gente tem vários links da IoT também, né, Igor? Porque a gente tem a linha da IoT mais básica que a gente mesmo faz, que o Kleber foi instalar no final de semana e a Casa Verde ficou sem luz o final de semana inteiro por conta dele, mas isso é uma outra história. E que são aqueles dispositivos que o pessoal compra online, compra aqui e vai brincando, fazendo a sua automação e tem as plataformas onde você tem já todo um requinte maior de regras de negócio, de possibilidades de controle externo e tudo mais, né? É, e assim, gente, IoT, quando eu estou falando, eu estou falando aqui mais ligado à segurança, mas a IoT, por exemplo, está na rede elétrica. Na rede elétrica, hoje os medidas, medidores, principalmente nos Estados Unidos, a gente tem lá na FPL, que é a Florida Powerline, gente, é impressionante. O medidor, ele manda informação via internet do meu consumo e a concessionária de energia, ela consegue dimensionar a distribuição de energia. Então, isso é incrível, né? Então, isso ajuda a fazer o dimensionamento da energia, a distribuição, para onde está indo. Então, essa é uma forma de comunicação que vai ser o futuro. Você imagina que a gente já está falando em IoT para o mercado de varejo na ponta. O que é isso? Nas lâmpadas. Você imagina as lâmpadas no futuro, na hora que você colocar ela no bocal, ela ativa o IoT e ela vai mandar a informação da lâmpada para a fábrica, para a fábrica poder fazer a previsão de produção dessas lâmpadas. É realidade também isso já nos carros. a Tesla tem em várias peças um sistema que informa qual é a hora de você poder fazer a manutenção do seu carro. Então, imagina que todas essas informações, todas essas pecinhas que são peças importantes, elas terminam mandando essas informações, o que vai ajudar a indústria a fazer a previsão de produção, vai tornar muito mais eficiente, vai tornar muito mais eficiente toda a cadeia produtiva. Então, esse é um dos objetivos do IoT. Agora, lembrando, a IoT precisa de conectividade, quer seja Wi-Fi, 4G, LTE, o 5G, que vai mudar completamente, principalmente na área médica e na área militar. Pela questão da latência, Igor, um dos princípios do 5G é a latência mais baixa. Exatamente, o que vai ser fantástico porque vai dar um outro salto de comunicação. Tempo de resposta entre um comando remoto e ação ser quase imediato. Isso. Agora, imagina isso na área de saúde que você tem um cara do outro lado do planeta querendo fazer uma cirurgia. A telemedicina na prática com estrada que permite se ligar com confiança. E para a gente também, para a segurança, imagina como é que vai ser operar drone com o grau de sensibilidade que a gente vai ter com o 5G. Então, um vai ser incrível. Então, para ter IoT, eu estou falando, tem seis elementos que eu vou lembrar para o pessoal. Até anotei aqui. A conectividade, as baterias, os sensores, a coleta e análise de dados. Então, o IoT tem esse processo. Você termina gerando com isso Big Data e inteligência artificial porque ele aprende. Todo mundo sabe isso. Hoje, a maioria dos sistemas tem uma inteligência artificial que ele entende que hora você usa tal sistema e ele já começa a te dar regra, começa a te dar opção, começa a detectar se tem alguma coisa fora daquele padrão e tem toda uma eletrônica e um software por trás disso. Então, esse conjunto que transforma o IoT para ser realidade. Agora, em benefícios, qual o benefício da IoT? Não é só para a segurança. Ele tem o benefício de gestão, de otimizar recursos, a prévisibilidade produtiva que eu falei e na reciclagem e reutilização de recursos. Eu dei o exemplo do carro, que é muito legal. A maioria das pessoas hoje não estão locando o carro. E você loca um carro por dois anos. Só que a maneira como o Cris usa o carro, que ele vai para a Alphaville todo bonitão, num tapetão, entendeu? É diferente da gente que passa por uma buraqueira maior do mundo e aí você gasta mais suspensão, você gasta mais câmbio porque tem que dar mais volta para chegar em casa. Então, ele tem condição de medir tudo isso. E aí, ele consegue equilibrar com essas informações não só o quanto vai custar seu carro, quando é que ele vai fazer a manutenção e uma série de outras informações que você consegue obter tendo essas informações que são passadas através do computador do carro, através desses sensores todos que tem. Então, é muito bacana a gente entender que o IoT está aplicado em larga escala. Na nossa casa, na vida prática, muita gente tem isso. Imagina o cara que mora em Nova York ou até mesmo algum grupo de pessoas que a gente sabe que são executivos, os caras acordam tarde, vai malhar, tem uma vida muito mais acelerada. O cara tem lá uma cafeteira e eu já vi isso funcionando. é incrível. Você compra no Best Buy, a cafeteira, o cara vai lá, joga o café lá dentro. Eu gosto de acordar, ligar a minha maquininha, botar o meu café, a capsulazinha, apertar, escutar aquele barulhinho, esperar ela fazer. Gosto de ver o cafezinho descendo lá na xícara, mas tem gente que não, ou não tem tempo, ou pelo próprio estilo da pessoa. E o cara tem um iWatch. Quando ele acorda, que ele levanta, os acelerômetros ali do iWatch detectam que ele levantou, que ele acordou, ou quando dispara o alarme e ele já aciona o café. Isso é IoT, gente, dentro de casa. Então, ele já consegue fazer isso. Os próprios telefones, os smartphones, que a gente não consegue nem falar, quando fala telefone, já é smart. A gente não consegue imaginar mais um telefone que não seja smartphone. Mas eles possuem a capacidade de geolocalização, de entender onde você está. e, por você criar uma regra de entrada ou de saída do ambiente, ele já executa uma série de tarefas. Liga o som, liga a cafeteira. Que meriza o ambiente. É, cria um ambiente de luz. Tem gente, até que, aquela casa automatizada que uma vez montaram, que eu me lembro demais que eu fui lá ver. Pô, que bacana! Aí ligava até a banheira. e eu ficava pensando para que isso? Mas tem gente que demanda desse tipo de conforto. Tem gente que não. Eu, por exemplo, acho que quando a gente vai automatizar uma casa, você tem que automatizar aquelas luzes que lhe são mais funcionais. Aquilo que vai ajudar o teu dia a dia a ficar mais confortável. Se a pessoa quer que a banheira esteja pronta, quentinha, ligada, beleza. É uma condição que eu diria de poucas pessoas. Mas que é possível. Hoje em dia, com a tecnologia, com tudo que a gente tem disponível, é muito fácil fazer isso. É possível, é viável e tem como se fazer. Então, eu imagino que o IoT tem, na minha visão, uma função muito importante que é gerar conforto e economia. Vai gerar economia porque você não vai deixar mais o ar-condicionado ligado, nem a luz. Vai gerar conforto porque você vai chegar em casa, você já vai ter uma série de coisas funcionando que não necessitam da sua ação. Então, é muito bacana a gente usar esses dois princípios. Mas, lógico, isso eu estou falando de casa. Quando a gente fala de um escritório, por exemplo, aí já entra um conceito que vai fazer muito mais sentido que além desses dois, do conforto e da economia, o princípio da gestão. Eu vou poder saber todas as informações de quem está entrando, que está saindo. Eu posso criar várias regras para que as pessoas possam acessar os seus ambientes e, ao mesmo tempo, me passar a informação para que eu possa fazer a gestão de todo o sistema. Então, no conceito de IoT é imaginar que o máximo de equipamentos que a gente tenha se fale. Ou seja, para isso, a gente precisa criar as regras. Então, não é simplesmente chegar lá, bota o equipamento. Não, eu tenho que criar a regra de acordo com a minha necessidade. A casa do Cris tem uma necessidade, porque tem um fluxo próprio. A casa do Silvano também, a do Kleber é outra história, a do Beaja também é outra. A gente vai ter cada um, de acordo com a sua necessidade, adequando aquelas coisas. É o mesmo sensor? É o mesmo sensor, mas a aplicação, a forma como eu quero que ele trabalhe vai ser diferente e tudo isso é programado pelo software na hora que eu crio as regras, na hora que eu crio a notificação. Então, eu penso que a gente tem hoje, no IoT, esses pontos que eu te falei, economia, controle, gestão, conforto e segurança. E existem alguns pontos de segurança que eu até anotei aqui que são medidas importantes quando a gente fala de IoT. Eu vou falar só o tópico delas aqui que eu separei. Primeiro, identificar os equipamentos que estão mais vulneráveis. Então, não é porque eu deixei um sensor fora de uma faixa de alcance que eu vou ter segurança com ele. Eu preciso realmente checar e o software permite isso. Até pelo próprio software você checa se o sistema está vulnerável ou não. É incrível. Atualizar os dispositivos regularmente. Isso é muito importante. Uma das coisas mais importantes no próprio aplicativo do iOS é isso, é mantê-lo atualizado. Porque cada software desse que sai, ele vem com uma série de considerações sobre segurança. Tem muita gente que não atualiza o telefone. você está deixando de aceitar as novas condições de segurança que corrigem bug, que corrigem determinadas falhas e isso é muito importante. E novas ameaças, né, Igor? E novas ameaças, exatamente. É importante. O sistema é dinâmico. É, escolher fornecedores de soluções confiáveis. Isso é muito importante para a segurança. Porque todo mundo fala, eu faço, eu faço, eu faço. Ok. Mas compare sempre. Eu digo, olha, pegue o cara mais top e pegue o cara mais simples. Compare para entender, não só preço, para você entender quais são as condições que estão ali. De segurança, de garantias, de entregas, né? Porque muitas vezes você compra um negocinho barato e na hora que você precisa da garantia, o cara não executa, não tem condição, né? E outra coisa importante é comprar de pessoas que tenham conhecimento técnico adequado para te vender a solução, né? E realizar também... Igor, só pegar um gancho antes de você completar. A gente tem visto nessa seara, muita gente indo para o marketplace e falar, ah, eu comprei um dispositivo e coloquei aqui, né? E, às vezes, até para a segurança e está agindo contra a sua segurança porque a própria segurança de rede, essa questão de invasão, de hackeamento de dispositivos. Então, a arquitetura pessoal, ela precisa ser planejada dentro dos conceitos de segurança. essa comunicação... É uma preocupação básica, né, Cleber, de senha, trocar senha, atualizar senha, porque aí você tem mais equipamentos na rede, mais equipamentos disponíveis para serem acessados para o bem, mas para o mal também, né? Sim, e o do yourself, aquele negócio de pegar e fazer você mesmo, você fala, legal, esse dispositivo é IoT e ele se comunica por TCP e IP. Cara, a gente tem 10 formas de se comunicar com dispositivos de IoT e a maioria dos sistemas mais profissionais trabalham com redes encriptografadas, os sensores, eles se comunicam entre si criando uma, quase que uma rede mesh ali, né, um dispositivo replicando a informação e criando rotas diferentes. se você tem um roteadorzinho em casa e começa a soltar um monte de dispositivo tudo TCP e IP, o consumo é altíssimo, a tua rede não vai aguentar, você vai ter problema de broadcast na rede, você vai ter problema com os dispositivos, você está colocando o teu próprio sistema em risco, então, a mensagem é busque o entendimento, busque especialistas, o que o Igor está trazendo para nós é, tem a percepção de que para cada necessidade eu tenho um conceito de projeto de IoT que eu posso aplicar e essas considerações são super importantes para o pessoal não sair achando que a nona maravilha do mundo vai lá, compra o dispositivo, põe e está com o sistema IoT. Lembrando, lembrando duas coisas, né, o Igor falou a respeito que tem que ter energia elétrica para ele funcionar, então, toma cuidado com quem você vai chamar para fazer essa instalação, lembrando aqui passando rapidamente e também, lembrando, do nosso amigo IT Bilu que já falava, né, busca e conhecimento. Você falou, você falou uma coisa importante, Clebinho, pode ser bateria também, estou falando, tem que ter alimentação, né, mas você falou uma coisa muito importante que é o seguinte, a gente pode conectar dezenas de equipamentos, não tem problema nenhum, mas aí a pessoa vai dizer, o equipamento é seguro? é, mas a sua rede não, então, se a gente pegar e botar, tem um softwarezinho, não me lembro o nome agora, é o Scramble Spy, alguma coisa assim, ou é Pass Spy, não me lembro o que é, você pega, coloca assim, a data de nascimento, o endereço da pessoa, coloca todas as informações que você tem na pessoa, e aí você aperta, ele dá as possibilidades de senha que as pessoas fazem utilizando dados pessoais, gente, e isso é uma desgraça, você quebra, vai, uma infinidade de redes com isso, quando não tem aquela que é admin, admin, está lá, peço o ordem, admin, dois, três, quatro, ou então, é o cara dificulta, ele coloca assim, quatro, três, dois, um, entendeu? Está igual o amigo meu, cheguei na casa dele, eu disse, pô, qual é a senha que ele fez? Uma senha muito difícil, dois, eu digo, pô, por que dois? Porque a um descobriram. Então, gente, a rede, e muita gente confunde, um dia, eu estou vendo isso, que eu estou lidando com o cliente final, e é impressionante, você chega na casa do cliente, pô, mas minha internet é ruim, pô, tu tem 300 megas chegando aqui na tua casa, e a rede é ruim? Não, é o roteador, então o cara compra uma internet que é desse tamanho, aí pega um roteadorzinho que é desse aqui, aí não dá, gente. Ô, Igor, a minha nunca tentaram invadir, o SSD da minha rede chama vírus. Agora, por exemplo, eu recomendo sempre, que você cria uma rede alternativa, você tem que ter a sua rede para o sistema de segurança, você tem que ser a rede que você usa normalmente, e uma rede para visitantes. Isso é possível criar hoje, isso é muito fácil, todos esses novos roteadores, eles permitem isso. Então, você deixa uma rede para a segurança e, de preferência, oculta. Então, é muito importante a gente cuidar dessa proteção. Agora, a proteção não está somente nos equipamentos, eu tenho nos softwares, nos quais eu lingo esses equipamentos, um monitoramento. Então, qualquer ação que aconteça com aquele sensor, que ele é supervisionado, isso é muito importante saber, ele me dá um alerta, dizendo, opa, espera aí, estão tentando botar esse sensor aqui no outro canto. Ó, pegar aqui a informação do sensor. Então, é muito importante a gente ter uma rede que seja supervisionada. E quem faz isso é somente um bom software, uma plataforma robusta, capaz de fazer esse tipo de gestão. uma das coisas importantes aqui para a gente lembrar ainda sobre o conceito de IoT, tá certo? É que, de novo, é quando não temos a interferência humana, mas a interferência humana ela existe na hora de você programar, na hora de você fazer a gestão. Então, não é simplesmente colocou lá e esqueceu. Esses sensores, todos esses equipamentos, eles têm que fazer sentido para um propósito, que é gerar esses conhecimentos e você poder estar permanentemente fazendo a atualização, a melhoria, utilizando aquelas informações para fazer a gestão, não só da sua resistência, como do seu negócio. Uma das coisas que mais acontecem e que eu vejo com frequência, principalmente nas residências, é a integração do ar-condicionado com as pescianas. Isso é incrível, porque é muito fácil de fazer. A gente imagina que a pessoa porque eu tenho o ar-condicionado aqui, quando eu vou ligar o ar-condicionado. Então, na hora que você faz isso, é incrível. Você liga o ar-condicionado, o ar-condicionado abaixa, de acordo com o horário, de acordo com o incílio, e você aperta um outro botãozinho que é de uma regra geral, que seria uma cena, ele já executa várias tarefas de uma vez só. Então, uma hora a gente usa o conceito de IoT, outra hora, não, mesmo com os equipamentos. Então, uma coisa é a automação, a outra coisa é a IoT. Elas estão juntas. Dentro dessa nossa plataforma que eu estou falando aqui, a gente tem as duas, mas é muito importante diferenciar uma da outra para a gente não achar que tudo é IoT, que tudo agora é IoT. Um dos números interessantes que eu queria falar aqui é dizer o seguinte, hoje, até peguei aqui para anotar que é o seguinte, nós temos 35 bilhões hoje, 2020, nós temos 35 bilhões de equipamentos conectados com a IoT. Então, isso é um número assombroso. E a previsão, gente, é que esse número chegue até 2025, a 50. Então, a gente está falando aqui que nos próximos cinco anos acrescentará aí pelo menos 15 bilhões de novos equipamentos em IoT. Então, é uma perspectiva de crescimento muito grande para esse mercado e por isso que eu estou apostando no Brasil. Uma das principais razões de eu ter voltado dos Estados Unidos para o Brasil é acreditar que esse mercado aqui vai crescer muito. Uma outra comparação é que a gente sabe, os estudos do Brasil apontam aí, um pouco mais, um pouco menos, mas cerca de 2 milhões de sistemas monitorados. São sistemas de alarme. a gente não tem outra informação porque o mercado é meio difícil de você peneirar esses dados, mas a estimativa são 2 milhões de clientes no Brasil inteiro, mas o potencial desse mercado hoje é 10 milhões. Então, existem pelo menos 8 milhões de clientes que estão esperando ser acessados por uma tecnologia que faça sentido. E na hora que a gente tem uma tecnologia que linca tudo isso, a gente entra exatamente nesse mercado que está, vamos dizer assim, dormente. Nos Estados Unidos, hoje, só a Alarme.com, que é a empresa que eu represento, já tem 7 milhões de clientes. Ou seja, a Alarme.com é 3 vezes maior que o Brasil inteiro em termos de sistemas de alarme. Igor, uma coisa muito legal do IoT é que, enquanto a galera está aqui pensando no chegar lá, o café está pronto, a banheira já está ligada, essas coisas todas, existe toda uma questão de saúde e de facilidade de vida que é um mercado fantástico que hoje, com a medicina mais avançada, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que têm deficiências físicas, cadeirantes ou até mesmo idosas que são um público fantástico para a IoT. A gente tem um projeto para a casa do amigo nosso que ele é cadeirante, é novo, mas ele sofreu um acidente de cadeirante, para ele poder entrar em casa com reconhecimento facial, as cortinas automatizadas e mais um monte de função lá dentro que vai facilitar a vida dele de uma forma enorme. Ele é um cara que numa leitura de uma década, duas décadas no máximo atrás, ele teria que viver com a família, hoje ele mora em um apartamento totalmente independente e assim como ele tem uma enormidade de mercado, de gente nessas condições, nesse perfil que o IoT é assim, é a salvação, é a independência para eles, é lindo isso. Silvan, um excelente observação, mas o nosso tempo do café com segurança acabou! O Christian tem uma pergunta muito importante, Igor. Fala, Christian. Não, ele tem uma declaração antes. Não, 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 tem uma pergunta antes. Quem quiser entrar em contato com você faz como? Olha, gente, eu estou publicando muita coisa no meu Instagram, Igor Pípolo, ou então do da Núcleo Consult. Pode entrar em contato através do nosso site, núcleoconsult.com.br ou pelo meu Instagram, Igor Pípolo, pelo do 60 Segurança também, tem várias formas de estar em contato comigo e eu vou ter o maior prazer em colaborar, contribuir, dividir informação. Eu acho que é mais importante dentro do nosso mercado, que é para quem a gente está falando aqui, conhecer um pouco. Quem quiser conversar também, vocês sabem, eu estou sempre à disposição, adoro trocar ideia. E, assim, eu acho que, mais uma vez, agradecer, dizer que é uma alegria estar trabalhando com isso, porque as entregas são muito legais. Quando a gente faz um projeto com IoT, o cliente fica muito feliz porque ele vê as coisas funcionando. Isso é muito bacana. E esses projetos que você está falando, o Wellness, que é voltado para o bem-estar das pessoas, é uma das questões mais importantes que existem vários sensores nos Estados Unidos. Nós não trouxemos ainda para o Brasil, mas quando a pessoa levanta da cama, ele tem um sensor para a cama, tem um sensor para a caixinha de remédio. Então, existem várias ações voltadas para esse conforto, para esse bem-estar. E eu tenho já um caso aqui no Brasil que a gente montou que, poxa, melhorou a relação da mãe com o filho. A mãe tem um problema de Alzheimer e o filho colocou uma câmera no quarto dela, só ele que acessa, só ele que vê, e colocou esse sensor na caixinha de remédio. Então, ele sabe quando ela toma o remédio, quando ela não toma, ele entra em contato com ela, liga e ela se sente muito mais acolhida. Então, realmente, eu acho que o grande lance é não só você ter isso, mas é muito feliz, é muito gratificante para a gente encontrar situações como essa e ver que um simples sistema terminou gerando uma solução muito mais importante do que a gente está acostumado a ver no mercado. Muito legal. Temos um recado que o Cristian vai dar, mas, galera, você que ficou até agora com a gente aqui na nossa audiência, por favor, um like nesse vídeo para que o YouTube possa levar esse conteúdo para mais pessoas. o Luca está aqui, grande comandante Luca, está aqui no nosso chat já falando. Hoje é 19h30, hein? Hoje é 19h30, hein? Falamos do começo do café da nossa programação com o grande Luca aqui conosco no Linha de Frente, mas qual é a novidade? Eu quero saber, vocês falaram que ia ter novidade no nosso café de aniversário do CT. Exatamente. Temos aí um novo site para os nossos guerreiros que vai ter várias coisas legais, inclusive vai estar toda a programação do café, dos outros programas. Igor, a gente vai ter uma relação com todo mundo que já participou também, vai estar ali o nome da pessoa, como encontrar, um mini currículo, mas o mais legal para o pessoal que é membro, por exemplo, a gente tem feito muitos eventos, o cara fala tem que me inscrever de novo nos eventos, você que já é membro do CT, quer participar de qualquer evento, você vai enviar a informação e já vai receber toda a informação, já vai estar escrito, se tiver material a gente já manda para vocês por e-mail e tudo isso a partir de segunda-feira a gente vai ter como entrar em contato com cada um dos expositores do CT direto, tem várias coisas legais para os nossos parceiros também do CT. É tanta novidade que ele ficou até sem fôlego, galera. É muita coisa, calma Christian Wiesbaw, respira, mas é muito legal. Novo portal do CT. E segunda-feira a gente vai estar aqui com o Alberto da X Cabos e a gente vai falar junto sobre a data do lançamento, o Alberto vai falar no Café com Segurança também, que é um grande parceiro e a gente anuncia o nosso novo site segunda-feira. Você sabe, né, Cris, que a gente fez os 60 segundos lá com o Alberto, né? E eu fiz o desafio para ele falar sobre segurança em um minuto e o filho da mãe, com todo o respeito, estava lá com o pai dele e tudo, pegou e me desafiou para andar de wakeboard depois de 20 anos. A sorte é que eu consegui subir de primeira, porque estava filmando, eu digo, vou passar vergonha aqui porque ele cansa pra caramba. E aí eu subi, enquanto eu sei, eu vou, aí ele, poxa, subiu rápido. Eu digo, é, meu amigo, vai ficar ali. Não é que é muito que é para o físico, mas foi muito legal, entrevista muito gostosa, está disponível aí, no nosso CT Segurança. Está aqui no canal, na playlist dos 60. Mas foi o desafio dele, foi bem legal. Muito top. Muito show. Lembrando que essas playlists ficam disponíveis aqui no canal do YouTube, galera. Super obrigado, muita novidade, dia de aniversário, comemoração, excelente dia para todos nós. Fala, Cris. 10 horas agora, o pessoal do Performance Lab com a gente. Exatamente. Imperdível. Imperdível. E nos vemos amanhã de novo no Café com Segurança. Valeu, galera. Amanhã de novo. Obrigado, gente. Bom dia. Obrigado a todos. Fala, guerreiros. Liga nessa informação super importante. Nós prorrogamos a central de venda da Combox até o dia 31 de agosto. É isso aí. Até o final desse mês, você vai poder aproveitar essa oportunidade de trabalhar com as Multiaio, a central de automação IP da Combox. Não conhece ainda? Está dormindo no ponto. aqui no link da inscrição tem um descritivo para você ir na playlist deles no nosso canal e aprender mais sobre ela. Ela é capaz de trazer automação adicional para todo o teu sistema. Você pode colocar isso num sistema de intrusão, de incêndio, controle de acesso. Sabe quando falta recurso e você quer dar mais inteligência para o negócio? Essa é a solução. Então não dorme no ponto. Assiste, aprende e aproveita. Você se inscrevendo agora imediatamente, você já vai estar concorrendo a um tablet. Você pode ser premiado levando um tablet para casa. E também vai poder ter acesso a promoção comprando as Multi.io com 10% de desconto. Legal, né? E ainda por cima, se você for o melhor negócio gerado para a Combox durante esse período, você também vai poder levar mais um tablet e mil reais em dinheiro. Não dorme no ponto. Vambora! E aí, se você for o melhor negócio de um tablet. E aí, se você for o melhor negócio de um tablet.